Segundo gol do Santos na Vila Belmiro. Feio, né? Lance feio, feio. Vale entrar na nossa inquérito de mico. Vocês não entenderam nada. Eu diria que foi um lance lindo. Aquilo ali foi uma homenagem ao Fernando Diniz, gente. O Fernando Diniz estava do outro lado, dirigindo o Santos. O que o Fernando Diniz fazia sempre? Aquela saidinha que dava a maior confusão. Eles viram o Fernando Diniz e disseram Professor, deixa que a gente vai fazer uma homenagem para você. Olha aí, fica tranquilo. Toca daqui, toca dali, pimba. Dá para o atacante do Santos, gol do Santos. Homenagem, gente. Homenagem. Vocês nunca fizeram uma homenagem ao professor, alguma coisa assim? Foi isso que o Lisieiro fez. O Lisieiro quis homenagear o Fernando Diniz. Muito justo. Vocês ficam vendo que foi feio. Foi lindo. Foi uma linda homenagem. Ai, Renato, ainda bem que você veio aqui explicar também. Eu não estava sabendo disso, não. Pois é, pois é. A maioria das pessoas não captou a mensagem. Foi isso.